Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis e MG com técnica, consultoria e contabilidade. Mais uma vitória do sistema Fenacom, Sescap e Sescom. Graças à união da categoria Contábil via Sindicato e Federação Nacional, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, anunciou um novo cronograma para o E-Social. O comitê vai, daqui a uns dois, três meses, elaborar a nova proposta. Nós vamos chamar as empresas para discutirem e mais seis meses para fazer um teste de implantação. Efetivamente, nós vamos começar a sua implantação em torno de 13 meses daqui para frente. Nós teríamos um tratamento diferenciado para as bíblias e pequenas empresas. Elas vão ser incluídas nesta fase. Posteriormente a esta fase, nós estabeleceríamos mais uma vez uma comissão que vai tratar a discussão com relação a esse setor que é diferenciado. Por mais que se fale que vai facilitar a vida do empresário, nós temos que entender que nós estamos sistematizando processos. E processos que hoje, para efetivamente se fazer fora de pagamento e controlar a parte previdenciária e trabalhista, muitos desses processos legais não são automatizados. Então, no momento que você vai sistematizar, você vai burocratizar. Então, vai aumentar sim o trabalho. Então, a gente tem que deixar claro isso. Então, como fazer isso? Temos que tentar reduzir esse trabalho e fazer uma coisa de uma forma mais inteligente, um caráter mais inteligente e que seja factível para qualquer tipo de empresa poder ter oportunidade de participar desse processo. Também entendemos que, por uma questão até de lógica, as empresas do governo que pediu-se anos que viram atrás do processo. A parte mais importante é que a categoria contábil via Fenacom será ouvida. A gente havia protocolado um pedido formal de prorrogação de prazo, porque era inviável do jeito que estava colocado na legislação. Com o nosso pleito, ou até sensibilizado por nossas argumentações, os ouvintes falaram aquilo que nós queríamos ouvir. Foi música para os nossos ouvidos. Porque a gente esperava realmente que o prazo fosse concedido para que desse tempo dessa correção de rumos tão necessária. Serão um ano e três meses para a implantação definitiva, é isso? E neste tempo, todas aquelas imperfeições que estão contidas no manual e na implantação, finalmente nós vamos poder opinar, porque somos nós os usuários. Se nós vamos poder opinar, esperamos que saia um produto bom. E o nosso pleito também era nesse sentido, de que houvesse, no primeiro momento, a prorrogação dos prazos e também que houvesse a possibilidade de uma maior participação das entidades na discussão do próprio programa. Para que nós pudéssemos apresentar sugestões, fazer críticas ao programa, com o objetivo da melhoria. Nós não somos contra o E-Social de maneira alguma, mas entendemos que a sua implementação, da forma como estava sendo conduzida, iria levar a uma série de problemas. Descumprimento de prazos, com aplicação de multas, e isso não é o que nós queremos. Então, junto com a FENACOM, a gente fez esse encaminhamento de uma prorrogação de prazo, que agora, com esse pronunciamento aqui do ministro Manuel Dias, se confirma que o governo vai ser sensível ao pedido, vai atender. Então, acho que agora a gente abre um canal de diálogo, acima de tudo, e começa praticamente da estaca zero essa discussão que nós queremos fazer. Tenho que agradecer primeiro uma pessoa que não está aqui hoje, que é o ministro da micro e pequena empresa, o Guilherme Afif Domingos, que esse processo de retomada das conversações estartou através do ministro, porque ele levou reivindicações à nossa classe, estudos elaborados lá pelo SESCOM São Paulo e também a FENACOM, para que surgiu e retomou-se todas essas discussões, porque não estavam se levando em conta muitos dos trabalhos práticos. Apesar do trabalho feito até aqui, queremos contar com a cooperação dos senhores para o aperfeiçoamento do projeto, já que o E-Social também irá reverter melhores serviços para todos os contribuintes, com a unificação da certidão negativa, dos documentos de arrecadação, do parcelamento, dos cadastros e demais procedimentos internos às administrações públicas envolvidas no projeto. Outra expectativa é que após o início da obrigação, ainda haja o prazo de um ano sem multas no caso de erros ou inconsistências no preenchimento das informações. Mesmo que nós tenhamos que entregar as duas guias, duas guias, porque agora está sendo entregue umas guias, várias guias, depois vai ser entregue uma só. Nem que aquele ano a gente passe a entregar essas que nós estamos entregando e mais aquela, pelo menos para ter essa, sem que ter multa. Eu imagino, ele me perguntou esses dias, Valdir, mas se nós ficarmos humanos sem multar, você vai ter que entregar as duas? Eu digo, não, não importa, eu acho que é melhor entregar as duas e não ter, porque quando nós começarmos a entregar, nós vamos entregar corretamente. E isso ajudaria muito. Veja, a questão do prazo, ele vai depender muito de colocarmos um módulo de teste para que as empresas de contabilidade e as empresas em geral possam testar e possam colocar os dados. O interessante é que não pode conviver dois sistemas obrigatórios para o contribuinte, que seria um ônus adicional. Então, ele tem que trabalhar um período com um prazo de homologação de teste e depois, quando implementar o e-social, as outras obrigações que ele tinha deixam de existir. Aí você entra já de uma maneira bastante simplificada. Mas o importante é que não seja de forma abrupta, que se dê um prazo e se tenha um período de teste e homologação desses sistemas. Então, pode-se contar com um ano sem multas? Sim, nesse período de homologação não teremos a multa e, no final, como está hoje o módulo do empregador doméstico, que pode ser utilizado sem nenhuma multa, mas que muita gente já está utilizando e aproveitando das facilidades do sistema. Carlos Eduardo Gavas enalteceu a participação da FENACOM neste processo. A FENACOM tem sido uma grande parceira em todos esses processos de transformação que o governo tem feito e esse é mais um desafio que a FENACOM se dispôs a enfrentar junto conosco e, por isso, essa nova fase do projeto, que é a discussão e a construção conjunta do e-social para a sociedade. E as empresas, elas vão ficar sabendo por via de quem? Pelos contadores ou vai ser feita alguma campanha nesse sentido? Não, haverá uma campanha de divulgação. Claro, quando isso for, de fato, entrar em vigor, nós estamos adiando esse prazo para o ano que vem para que tenhamos não só o processo de construção, mas também a homologação, o ambiente de teste, toda aquela fase que precede a implantação de fato. E isso será feito pelo governo federal e as empresas de contabilidade farão parte da solução, não de um problema. Nós estamos preparados para substituir a GFIP quando a social entrar. Vai depender se vocês quererem ou não, inicialmente. Porque, às vezes, quer um período de adaptação, testar se está funcionando. Enquanto isso, deixa a GFIP ali quietinha. Quando eu olhar e verificar se está bem, está tranquilo aqui, aí pode substituir. Nós vamos avaliar isso e vamos trabalhar em conjunto. E a ideia é que esse GT trabalhe na revisão do modelo completo e também tem um grupo que vai trabalhar especificamente na construção do módulo da micro e pequena empresa. Dependendo da situação, hoje você tem informações desencontradas, você gera essas informações de RH já no seu sistema de folhas, o céu nasceu para ser aderente a ele. E, muitas vezes, você não tem conhecimento, porque você não consultou. Com essa organização, você pode poder saber, de repente, se o seu funcionário, aquele que vende 10 dias de férias e aquele que tira 30 dias, com ele adoece mais. Então, às vezes, você pode estar olhando o seu processo de RH, sua política. É melhor incentivar todo mundo a vender 10 dias, mas todo mundo está sabendo que está aqui a 50 anos, está sendo que o meu filho não é essa. Você não tem necessidade. Certo? Então, às vezes, tem. Mas essa organização, nós estamos falando de gestão, estamos falando só de cumprimento da obrigação. O SPED traz essa clareza, na transparência da informação, que a empresa não tem ideia da mesma. Não é um bicho de sete cabeças. Vocês ouviram o secretário da Receita Federal dizer não vai sair multa automática, torta e direita, espalhada por aí. Não é esse. Nós estamos trabalhando com o incentivo de auto-regularização. É uma validação melhor de dados. Redução de passivos fiscais para vocês. Eu tenho um dado da FiscoSoft, que fez uma pesquisa, que diz o seguinte. Dessas estruturações do SPED, FiscoFins, IPI, Nota Fiscal Eletrônica, 80% das empresas não tinham todas as informações para informar para os escritórios de contabilidade. Com isso, 50% das estruturações entregues, então, passei lá no programa validador, transmiti, ou seja, eu estou livre daquele negócio, não é isso? Passei no PVA, essa é aquela velha história. Passei no programa transmitir. 50% já saiu do escritório com a consciência de que tem erros nas empresas, na estruturação. Qual a mensuração de risco que a empresa tem disso? Que passivos isso pode gerar para ela no momento futuro? Porque nós, ao brinco, o símbolo da receita não devia ser um leão, e sim um elefante. A gente demora para chegar quando pisa e magra. Certo? Daniel, eu queria que tu falasse da importância da aderência das empresas, como tu falou aqui, resumidamente, para as pessoas terem essa consciência. O que a gente percebe é que quanto mais tarde a empresa tem essa consciência, pior fica para ela se adaptar. Como ocorreram com outros projetos do SPED, escriturações com erros, documentos fiscais mal elaborados, isso pode gerar um passivo para a empresa. Se ela começa agora a conhecer o projeto, olhar o que é o processo dela em relação ao processo da social, fazer o mapeamento dos processos e as adaptações, ela vai ser muito mais tranquila e ela tem um prazo suficiente para fazer isso. Eu acho que é uma boa oportunidade e se ela perder, com certeza terá problemas mais na frente. Que tipo de consequência que ela pode esperar? Olha, se ela está aderente, ela vai estar administrando a folha de pessoal dela e mandando para a social sem ter dois trabalhos, sem ter dois sistemas, duas operações. Então, elimina o custo de processamento, elimina a redundância de informações, retrabalho, tudo isso. Agora, se ela tem uma informação paralela, se ela não se adaptar corretamente, ela corre o risco de não conseguir fazer o E-Social ou fazer ele deficiente e ter problemas, inclusive, para fazer o recolhimento das contribuições do FGTS. A entidade conseguiu, seu Antonino, uma ampliação desse prazo. Mas o que a gente tem pela frente nesse um ano e três meses que vem por aí? Qual é exatamente o cronograma? Inicialmente, nós vamos, dentro desses três meses, formalizar a representação que vai trabalhar junto com esse novo cronograma. O princípio é, principalmente agora, no início, vamos fazer um GT federativo, onde as entidades federativas vão compor para fazer o desenvolvimento desse cronograma. Mas existe um prazo para isso começar ou isso ainda é uma incógnita? Não, não é incógnita. Já tem um prazo, inclusive, está em andamento. Agora, falta realmente a participação dessas entidades federativas para nós compor e dar direcionamento nessa nova fase da doença social. Seu Mário, a FENACOM pretende formar os seus grupos de trabalho. E quem irá fazer parte dessas ações? Na verdade, é assim, não é um grupo de trabalho da FENACOM. É um grupo de trabalho de multidisciplinar, isto é, vamos fazer parte dos órgãos envolvidos e também a FENACOM. Da FENACOM, nós já designamos quatro representantes para fazer parte de dois grupos distintos. O grupo que vai cuidar da micro e pequena empresa e o grupo que vai cuidar do geral, aliás, da implantação do E-Social. Presidente, a entidade vai ter que ser certeira, porque essa é uma oportunidade única, depois que acabou, acabou, né? É verdade, mas você pode perceber que a FENACOM está muito prestigiada e nós não podemos, na verdade, é uma responsabilidade também muito grande, porque nós não podemos falhar nesse projeto. Mas eu não tenho medo nenhum disso, porque as pessoas que estão envolvidas são plenamente capacitadas para dar andamento no projeto. Sr. Valdir, qual é exatamente o poder da FENACOM agora nessa questão política e nesse papel do E-Social, de decisão? Eu acho que nós somos os atores principais desse projeto. Se nós não colocarmos, vai cair nas nossas mãos para que nós possamos colocá-lo em prática. Então, nada melhor do que pegar essas pessoas que têm esse conhecimento diário de tudo o que acontece para que a gente possa fazer um grupo de trabalho maravilhoso e colocá-lo em andamento do jeito que nós achamos que tem que ser feito. E a questão das empresas públicas serem realmente as primeiras, será que isso vai ser possível? Eu acho que sim, eu acho que você tem que dar exemplo na sua própria casa, se você criou um projeto e esse projeto é muito bom, implante ele você e depois leva para frente. Até porque com a implantação no sistema nas empresas públicas nós vamos detectar muitos problemas que podem ser resolvidos naquele momento. Outra questão que foi relevante nessa reunião das sugestões que foram levantadas foi a questão de notificar as empresas alertando que isso não é uma questão da contabilidade, sim uma mudança de perfil das informações. A senhora acha que isso vai acontecer, seu Mário? A gente espera que sim, se não for por meio de uma intimação ou de uma comunicação, pelo menos uma grande campanha de mídia. Porque o que acaba acontecendo é que o empresário que é, quem efetivamente tem que cumprir os prazos e as obrigações do E-Social, ele muitas das vezes não fica sabendo e que acaba sobrando para nós, empresários da contabilidade. Então, a nossa força nesse sentido é muito forte para que eles tomem conhecimento da implantação desse projeto. Agora, misturando um pouco os assuntos, a gente sabe que 95% dos ESPEDs estão sendo entregues com algum tipo de inconsistência. Esse não seria um bom gancho de repente para a FENACOM rever a questão do ESPED e conseguir entrar nessa, também palpitar e dar opiniões e reverter algumas questões? Na verdade, é sim. A gente já tem participação na implantação do ESPED. O que ocorre é que entre você implantar e depois ele ser utilizado na prática existe um abismo. Porque o que acontece muitas das vezes é que, infelizmente, as empresas não colaboram com isso até porque, voltando um pouquinho ali no assunto, elas também não têm muito conhecimento do assunto, não. acaba sobrando de novo para nós. E também devo fazer aqui um dever de casa e dizer que, infelizmente, muitos empresários contábeis também não se prepararam para isso. Seu Antonino, vocês acreditam que o E-Social se adapta igualmente tanto para uma grande empresa, uma montadora de automóveis, quanto para uma padaria? Sim, o E-Social está sendo projetado para atender todos os segmentos empresarial, industrial e emprestando de serviço. E mesmo para o empregador individual, doméstico, rural, para cada as atividades haverá um modo específico para ele. Uma maneira mais simplificada para pequena empresa, para o portal também do empregador doméstico e do contribuinte especial, no caso, também como a Petrobras, uma empresa brasileira. Então, esses módulos estão sendo preparados para justamente atender de forma bastante eficaz a reivindicação dessas categorias. serviços. Seu Valdir, qual o grande desafio, então, para esses grupos de trabalho? Eu diria que é se preparar e colocar em prática dentro desse prazo que nós conseguimos para frente. nós temos condições de ter pessoas capacitadas, a FENACOM tem empresários, pessoas maravilhosas que podem dar um grande avanço nesse projeto e que nós temos certeza que será um projeto de primeiro mundo, é um projeto maravilhoso, mas nós temos que ter condições de implantá-lo e através dessa comissão que será criada agora, eu creio que nós estamos no caminho certo. Vão ter subgrupos também de trabalho, trabalhando, senhor Antonino? Sim, haverá. Agora, o primeiro passo é nós formarmos esse GT federativo. Nós vamos, então, fazer o convite através da Receita Federal e do Ministério do Trabalho e todo o comitê gestor do E-Social e, juntamente conosco, com a FENACOM, vai fazer o convite para essas entidades para compor esse primeiro GT. Dentro desses GTs, há possibilidade de formar uns mini GTs temáticos. É daí, então, que nós vamos ter um ganho muito grande na implantação do E-Social. Seu Mário, eu queria que você deixasse, como presidente da FENACOM, um recado, então, para as empresas de contabilidade e as empresas, de um modo geral, dessa questão do E-Social. Olha, o primeiro grande recado é, acreditem que esse é um grande projeto. É claro, é uma mudança total de paradigmas, as dificuldades serão enormes, mas eu quero lembrar de que nós, empresários contábeis, já passamos por outras dificuldades. Vamos lembrar aqui o ESPED fiscal, contábil, nota fiscal, eletrônica, quando surgiu o Super Simples, muita gente chamou de Super Complicado, hoje ele é aplaudido pela inclusão social, o MEI também foi criticado, hoje são 4 milhões, então acreditem que esse é um projeto bom. Se nós vamos ter que trabalhar, ótimo, porque aí nós podemos mostrar o nosso valor. Muito obrigada, muito obrigada pela participação. Esse é o Contabilidade na TV, sempre levando informações e muito conteúdo até os contadores de todo o Brasil.